Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o novo cartão do Neon com a tecnologia Contactless. É, o Neon já enviou o cartão com a nova tecnologia, é diferente do primeiro pois o primeiro não tem esta tecnologia e agora o novo já tem tanto no débito quanto no crédito, tá certo? E é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, então o Neon enviou aí o novo cartão, vocês podem ver que atrás dele vem a nossa assinatura, vem o nome, vem o número do cartão, a validade do cartão o código de segurança também atrás do cartão, conforme vocês estão vendo na tela do vídeo. O cartão Neon, ele é um cartão, no caso de débito, pode também ter de crédito você pode solicitar o crédito, se passar pela análise, recebe o cartão exato como este na modalidade de débito e crédito, tá? E você terá aí as opções do programa Neon Mais, tá? Se você atinge aí o programa Neon Mais, tem vários benefícios que eu vou mostrar para vocês na tela do vídeo. Nós já fizemos vários vídeos do Neon Mais, mas vamos lá então aos benefícios. Saque gratuito, 1 por mês, né? Transferência gratuitas, 1. Tarifa de abertura, 0. Manutenção da conta, 0. Encerramento da conta, 0. Emissão do cartão, 0. Anuidade do cartão, 0. Transferência entre contas Neon, 0. Demais transferências, R$3,50. Dê mais saque nas redes, 24 horas, R$6,90. Dê mais depósito via boleto, R$2,90. Compras internacionais, 4% taxa PTX, mais R$6,88 de IOF, tá certo? Para você virar Neon Mais e ter zero de custo, você precisa ter 10 compras no mês. Pode ser através do cartão virtual ou do cartão físico, tá certo? E aí você teria boletos e TEDs sem custo, tá bom? Gente, eu estou com as duas maquininhas aqui, a Moderninha Smart da PagSeguro e estou também com a do Mercado Pago. Gente, primeiro então eu vou utilizar a Moderninha Smart da PagSeguro. Vou deixar o link para vocês embaixo do vídeo, caso queira ter uma também. Por aproximação. E na do Mercado Pago, eu vou utilizar colocando o cartão com o chip. Então, vamos primeiro na Moderninha Smart, tá certo? Então eu vou clicar em fazer a venda, logicamente. Vou digitar o valor de R$1, tá certo? Cobrar, né? Vou utilizar aqui o cartão débito ou crédito. Eu escolho qual eu quero, se é no débito ou no crédito. Nesse caso aqui eu vou usar o débito, tá bom? E vou aproximar a tecnologia. Contactless por aproximação, tá? E aí, lógico que vai ser aprovado. Transação autorizada. Eu estou sem um papelzinho, então não subiu o papel. Mas está aqui, ó. Para vocês verem a forma de pagamento. É no débito Visa. Está vendo aqui, ó. Olha lá. Certinho? Então, está aí para vocês verem a operação através do débito pela tecnologia Contact. Não precisou de senha, tá bom? Finalizar. E agora eu vou utilizar com o chip, utilizando a do Mercado Pago. Para isso, eu vou habilitar, então, no celular, a venda pelo Mercado Point. Então, no aplicativo, eu vou clicar, então, cobrar com o Point. Então, eu vou ditar R$1,00 e R$1,00 para não dar bloqueio no cartão. Também vou utilizar a modalidade débito. Nesse caso, vai pedir para mim a senha. Então, ele já está pedindo para mim digitar aqui, inserir o cartão. E logo em seguida, vai pedir para mim digitar a senha. Então, ele pede a senha. E eu vou digitar a senha, então, do cartão Neon. E digitar, lógico, Enter. E agora, ele vai mostrar para mim, para retirar o cartão. Mas você já pode ver, ó. Parabéns, pagamento. Foi aprovado. Tá? Então, ele já aparece para mim, como já está na sua conta, R$0,99. Ou seja, de R$1,00 e R$1,00, o valor já foi para a minha conta. Tá? E aqui na maquininha, pede para retirar, então, a conta. Eu posso enviar via e-mail, SMS, imprimir o comprovante. Tá? Retirando o cartão, né? Na maquininha do MercadoPoint, volta a fazer a operação, caso eu queira, para uma nova compra. Tá bom? Então, eu usei as duas maquininhas. A Smart, pela tecnologia Contactless e a do Mercado Pago, então, eu coloquei o chip e digitei a minha senha. Tá? Na moderninha Smart, se eu quisesse também colocar o chip e digitar a senha, também posso. Então, eu posso pagar por aproximação. Na moderninha Smart, essa daqui, ó. Eu posso pagar por aproximação. E posso também pagar, caso eu queira, com o chip, basta e o cartão aqui. Tá? Então, é uma tecnologia muito legal. Eu sou fã da tecnologia Contactless. Vocês devem saber disso. Eu uso muito a tecnologia por aproximação. Estou gostando bastante. A do Neon, eu não tinha testado. Testei com vocês juntos aqui. E também sobre a nova conta, né? Do Neon que tem aí. Eu achei legal aqui o cartão, a diferença dele para o outro, que este ele vem com a minha assinatura, né? E o meu nome, dessa forma, o número atrás. O anterior, o número vinha na frente, né? Do cartão. Tá? Então, você pode ver a minha assinatura, o meu nome e tal. Bem legal. E neste envelopinho, veio o cartão. Tá? O envelopinho que está aqui dentro desse acrílico. Então, dentro desse envelopinho, veio o cartão do Neon, tá? Então, está aí para vocês o novo cartão Neon com a tecnologia Contactless, aprovado aqui nas maquininhas Mercado Pago e Smart da PagSeguro. Aqui no canal, cartões de crédito, alta renda. Vamos para os abraços, então? Kessia Rodrigues, um grande abraço. Hiberto Adley, um grande abraço. Claudineia Souza, um grande abraço para você também. Carlos Júnior, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fiquem com Deus.